A terra é boa Ó lindo, o tempo todo tá fervendo Quanto mais freio, mais a gente se anima Tem gente embaixo, lá no meio, lá em cima Gente que sobe, sobe e desce Gente boa, gente fina E é por isso que eu vivo dizendo Ó lindo, o tempo todo tá fervendo Ó lindo, o tempo todo tá fervendo Eu tô de olho na folia do amparo Lá na Ribeiro, o pau do índio não é caro Pra onde eu vou tem cana boa Tira gosto e muita lua E é por isso que eu vivo dizendo Ó lindo, o tempo todo tá fervendo Ó lindo, o tempo todo tá fervendo A terra é boa, o povo é bom, a cana é boa E é por isso que a gente sorri à toa Poeira, sola, gente bola nessa ilha de alegria E é por isso que eu vivo dizendo Ó lindo, o tempo todo tá fervendo Ó lindo, o tempo todo tá fervendo Quanto mais freio, mais a gente se anima Tem gente embaixo, lá no meio, lá em cima Gente que sobe, sobe e desce Gente boa, gente fina E é por isso que eu vivo dizendo Ó lindo, o tempo todo tá fervendo Ó lindo, o tempo todo tá fervendo Eu tô de olho na folia do aparo Lá na Ribeiro, o pau do índio não é caro Pra onde eu vou tem cana boa Tira gosto e muita lua E é por isso que eu vivo dizendo Ó lindo, o tempo todo tá fervendo 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 Ó lindo, o tempo todo tá fervendo